Vem comigo, no caminho de infinito Troco tudo por um instante de nada disso Não sou triste Triste é minha alegria Este é meu templo Ruínas tão minhas, escuridão me apalpo tranquila Estou em mim Sombras acariciam minha pele pálida Mar de gélidas águas claras Em mim Terra setiada Estrada e labirinto Dédano de cobre e de zinco Em mim Casa de falsos quimeras Ritos de Roma Mitos da Grécia Aonde não estão em palavras Me acham Tem gente que se acha Eu me perco Vamos combinar o seguinte Eu te sigo, você me segue E a gente chega junto Eu te sigo, você me segue 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 Eu te sigo, você me segue